E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World A10-C2 Thunder Killer, refazendo alguns vídeos de armamentos do A10, no caso aqui o A10-C2 Thunder Killer, vamos dar início aos lançamentos dos AGM-65, se eu não me engano o A10 ele carrega o AGM-65D, G, H e K, vamos usar o D hoje, vamos ver qual é a nossa missão, vamos abrir aqui, vamos entrar no mapa de Nevada, deixa eu ver ele aqui, vamos ver um layout, isso, AGM-65D, beleza, vamos fazer um lançamento simples, aquele tipo de lançamento que você já está voando, você sabe onde está o alvo, só para você ter uma noção dos controles, né? E os nossos alvos, deixa eu ver quem é aqui, ih, coitado, um Gepard, aquele AAA que tem munição, é esse, essa viatura aqui, eu acho que o nome que o pessoal gosta de falar é viatura, né? Essa viatura aqui, é com esse canhão aqui, é porreta, o problema é que para o A10, esse aqui não é nada não, parceiro, esse aqui não é nada não, ele não vai nem saber de onde o comício chegou, você quer ver? Vamos ver o outro aqui? Ah, um francês, vamos ver o que é o Celeste, ai, 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 é um Ronald, ADS, ADS, esse aqui vai lançar o mesmo, mas também é aquele negócio, se ele vacilar, não vai saber nem de onde veio o tiro, viu? Vamos ver se esses dois é capaz de, para o menos, incomodar o A10, eu fiz um pré-teste aqui, eu não achei isso não, viu? Os caras nem tinham, coitado, a missão vai funcionar o seguinte, já vamos iniciar a missão no ar, o Waypoint aqui já vai estar numa posição chave, onde eu vou colocar o sensor, depois eu vou colocar o Maverick aqui, vai ser aquela configuração mais simples possível, em outras palavras, você sabe onde está o alvo, só chega e atira, copiou? Let's fly, vamos voar pessoal, AGM-65, let's fly, vamos voar. Beleza, beleza, já estamos aqui dentro da aeronave, deixa eu mostrar as vítimas lá. Ah, o Gepard tá com a bandeira do Brasil, pessoal, mas só a bandeira do Brasil no jogo, né? Porque a viatura aqui, o pessoal não texturizou ele não, aqui ó, que bandeira é essa aqui? Da Alemanha, haha, coitado, vai levar chumbo, não vai nem saber de onde veio o tiro, ó que eu coloquei ele com a inteligência, é um pouquinho acima da média, né? E esse Roland aqui, ADS, que tem dois mísseis também, e a outra vítima, nem vai saber de onde que veio o termo isso. Vamos ver se pelo menos ele nos incomoda. Pera aí, só fazer uma configuração rápida aí, observe aí, vou trocar o mapa. Vou colocar o sensor em sóio aqui no root. Opa, quando eu vou lá na frente e voltar o trequinho me passa vergonha. Vou colocar no waypoint 2. Não vou usar o TGP, tanto é que eu vou desligar essa tela aqui, olha lá, ó, TGP fechado. As crianças lá fora. Vou reduzir a velocidade um pouquinho aqui. Pera aí, deixa eu mudar o negócio aqui. Deixa eu só apontar pra lá. Vou dar um zoom pra tela ficar maior pra vocês aí. Vou colocar o piloto automático nessa posição aqui. Aí ele tá descendo travado. Beleza. Vamos colocar o sensor aqui do lado esquerdo. Beleza, Maverick, eu acho que ele tá desligado. Não tem problema. Beleza. Beleza. Olha lá, o Maverick é esse retículo redondo aqui, ó. E esse quadradinho é o retículo do waypoint. Eu vou tirar ele de lá, pra ficar a imagem bem limpinha pra nós. Agora a gente desce o sensor do Maverick com TGP aí. Olha lá. Beleza. E já estamos quase na distância de disparo aqui. Vamos dar um Xanahat longo pra ele dar um pequeno zoom. Eu sei... Pera aí, dá uma paradinha aqui pra vocês, Pera aí, senão fica difícil. Pera aí. Dá um zoom aqui. Eu sei que esses dois pontinhos aqui são os alvos, viu? Aquele tipo de missão só pra você treinar tiro mesmo. Ou seja, apontou ou atirou. Só pra ver os controles aí. Vamos tirar a pausa. Beleza. Só trocar essa câmera aqui. Com o TMS, coloca lá em cima, ó. Ih, travou. Morreu, morreu, morreu. Vamos atirar, porque os caras já estão espertos lá. Foi um. E vai atirar. Já atirou, fi. Ih, já atirou. Opa! Uhuhu! Ah, me pegou, fi! Pera aí. Pegou, fi! Ah, não acredito. Ih, vem outro, ó. Ih, morri, morri. Agora morreu. Morreu, 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 morreu. Morreu, 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 morreu. Ih, morreu. Eu não acredito. Ah, não acredito, vi. Nossa senhora, deixa eu ver o estrago lá fora. Logo no primeiro tiro, vi. Ih, não. Isso aqui já era. Ih, deixa eu ver os caras lá. Ah, não acredito, vi. Pera aí. Ai, ai, ai. Como é que eu posto um vídeo desse, fi? Ih, voltei de postar, fi. Pera aí, deixa eu parar aqui, pessoal. Desculpa aí. Vacilei ali, né? Vou dizer o que aconteceu. Tava conversando, a distância diminuiu. Vendo atirar, tava conversando com vocês. É isso que dá conversão e trabalho. Morreu! É, tem jeito não, pessoal. Voltei de fazer outro vídeo. Agora, de uma maneira certa. Acompanhe aí. Não esquece de assinar o canal, não, pessoal. Não esquece de dar o joinha. Com esse tiro que eu levei aqui, merece um joinha. E não esquece de compartilhar o vídeo. Valeu, fui! E não esquece de compartilhar o vídeo.